Semana passada mostrei uma vacation home para você, né? Falei, elas estão começando a voltar para o mercado agora. E era uma casa muito legal, de cinco suítes, com uma decoração simples, mas que funcionava muito bem. E aí umas duas, três pessoas me pediram, Ricardo, tem casal maior no condomínio? Tem. Qual é a maior delas? De dez dormitórios. Olha, que bacana. E aí também me perguntaram, Ricardo, e essa decoração, tem decoração mais luxuosa, mais legal? Também tem e está nessa mesma casa. E eu vou te mostrar agora, se você quiser ver. Vem aqui comigo, vamos lá. E essa casa é um bom exemplo para eu te mostrar como decoração faz toda a diferença em casa de férias. E aqui a decoradora usou bem soluções caras e baratas, né? Por exemplo, revestir essa parede toda difórmica, um espelho feito sob medida, com corte do aparador, olha, peças mais de decoração, mais caras, né? Essa é aquela parte cara, mas que na entrada da casa, ela cria um efeito muito bacana. A mesma coisa foi a intenção dela com essa mesa. São duas mesas com dez cadeiras, formando uma mesona de dez cadeiras. Nesse canto, a casa é entregue só com esse recuo. O decorador investiu, olha, em móvel planejado, bem do jeitão que a gente gosta no Brasil, e fez um bar bem legal e bem útil. Mas o forte, na minha opinião, está aqui na sala de família, na sala de estar. Revestiu toda a parede também com móvel planejado, uma TV grande, uma lareira eletrônica, né? Mesmo não fazendo frio na Flórida, olha, é muito gostoso, muito aconchegante você ter um móvel desse aí. Sem falar que a fotografia dessa casa vai atrair muita gente para ela, né? As pessoas querem viver a experiência de ficar numa casa de luxo, elas querem desfrutar das coisas incomuns que elas não têm nas casas dela. E aqui é basicamente o que a construtora já entrega, né? A casa com armários cinzas de 42 polegadas, com black splash de pastilha de vidro. Aqui nem precisou fazer o upgrade, esse acabamento é original, granito cinza. Você ainda tem a opção de pôr um quartz, né? Também é um acabamento um pouco melhor, mas nem precisou, porque tirou o investimento do tampo de pia e colocou na decoração. Essa casa tem uma área de lazer muito interessante. Então, olha, como você vê, uma varanda bem grande. Elas são 4 metros aqui por 6 e depois mais um segundo ambiente de 3 por 3, mais ou menos. Então, você tem aqui uma saleta de estar e aqui uma sala de jantar externa. O que você pode fazer ainda aqui para complementar, pôr aqui uma churrasqueira, uma summer kitchen, né? E aí fica bem gostoso esse ambiente. A casa ainda tem uma piscina aí de 8 metros de comprimento, por 3,5 de largura, spa, o terreno aqui é um pouco mais elevado. E hoje o terreno de trás ainda está livre, mas ele já está preparado para receber casas que devem ser feitas aí em breve. Mas não vai prejudicar nada a utilização. As casas estão longe, vai ficar, continuar legal. A casa tem 3 portas de vidro de 2,40 metros. Foi instalado, olha, uma cortina cobrindo toda a parede, né? Então, é uma solução bem brasileira que o pessoal gosta muito, eu também gosto. Aqui embaixo eu tenho dois quartos. Um deles, inclusive, é a master suite. É a maior suite da casa. Então, aqui eu tenho quase 5 metros por 4. Você vê como o quarto é espaçoso. Eu tenho uma cama king size, cabeceira alta. Olha, o papel de parede acompanha as cores da cabeceira. Tem duas janelas. A decoração aqui é um pouco mais clássica, mais luxuosa, com cômoda de espelho. E aqui, o banheirão dessa suite, tá vendo? Cuba dupla, acabamento de armário cinza, como na cozinha. O mesmo granito da cozinha. E como é uma master, eu tenho aqui uma banheira, olha, bem legal, ao lado do chuveiro. Com piso revestido de pastilha, azulejo é até 3 quartos da parede. Aqui eu tenho o lavabo, né, privativo. E uma solução que se usa muito aqui, olha. Que é ter uma segunda porta no chuveiro que atende a piscina. Então, o pessoal tá aí na piscina. Eles podem usar aqui esse banheiro. E se tiver alguém utilizando a master, ó, não tem problema. Fecha essa porta, né? Ele tem privacidade aqui e tal. Fica legal. Aqui embaixo, eu ainda tenho mais um quarto bacana. E uma surpresa que eu vou te mostrar no final do vídeo. Aguenta aí que você vai gostar muito. Também, ó. Não é uma suite, na verdade, mas é um dos maiores quartos da casa, como você tá vendo. Ele é bem grandão. Então, dá pra usar duas camas queen size, tá vendo? São duas camas de casal. E ainda ficou bastante espaço aqui. A mesma coisa de usar cortina, olha. Fica bem elegante o ambiente, né? E esse quarto é atendido por esse banheiro aqui, olha. É um banheiro completo, tem cuba simples, né? Chuveiro, porta de acrílico, que é o mesmo banheiro que vai atender toda a área social da casa. Dois quartos aqui em cima, sobraram oito quartos pra eu te mostrar lá em cima. Olha, e uma das coisas que eu mais gosto nessa planta é esse loft aqui em cima, que é enorme. Repara comigo aí, ó. São quatro metros de largura por uns doze de comprimento. E a decoradora aqui, ela foi muito criativa e muito inteligente. Por quê? Ela usou soluções bem baratas, tá vendo? Isso é um papel de parede barato, olha. Madeira rústica, envelhecida. Se você olhar, são os bichinhos de pelúcia que você compra lá no Walmart, na Disney, etc. Não custam caro e dão, né? Uma ambientação muito especial, muito cara de Disney pras crianças, tá vendo? Olha, mais papel de parede, as cores certas. Então, muitas vezes, tematizar uma casa de férias aqui em Orlando, né, depende muito mais de criatividade, inteligência, né, do que orçamento. Esse é um bom exemplo. Um lounge que deve ter sido montado aí com oito, nove mil dólares e olha o impacto que ele tem na casa. A mesma coisa acontece nos quartos. Alguns quartos são temáticos. Como esse, ó, que é um quarto da Bela e a Férias. Esse é um quarto de princesa. Então, eu, às vezes, né, aviso os meus clientes sobre isso. Vantagens e desvantagens de ter quartos femininos e masculinos. Meninos não dormem nesse quarto, né? Mas a solução, que é o que eu queria te dizer, também muito barata. Hoje em dia, você encontra vários desses papéis de parede Disney, né? Você compra na Amazon, isso não é caro. Olha que caminha bacana, uma caminha de princesa. Ededron da Bela e a Férias. Então, ele tematizou o detalhe, ó, um lustre provençal francês, assim, representando, né, o ambiente de castelo de Bela e Fera. E aqui fica o banheiro. Você tá vendo, ó, ele tem uma cuba dupla. E aqui, nessa seção separada, toalete e chuveiro, porque é uma solução muito comum nos Estados Unidos. É um banheiro compartilhado com mais um quarto. Então, olha aqui, ó, essa é uma solução Jack and Jill. E esse é um dos quartos mais característicos aqui de Orlando, de Disney, né? Então, tá lá, pateta, pluto, você vê. Tudo papel de parede aplicado. Você pode dar um destaque, olha, usando o LED atrás dos personagens. Aqui, eu tenho um closet, walking closet, muito bom. Tem, inclusive, janela. Então, como eu te falei, aqui em cima são oito quartos. Esses são só os dois primeiros. E são dois quartos, né, de criança, vamos chamar assim. E aqui eu tenho a primeira suíte aqui do segundo andar. Olha que grande. É uma suíte de quatro por quatro e meio. Por isso, dá pra usar uma cama king size. Decorador brasileiro, provavelmente proprietário brasileiro, ó. É muito comum usar cortinas, né? Então, você tem uma lâmina de blackout e mais uma lâminazinha, ó, de voal, onde você consegue ter privacidade sem cortar a luz. E aqui fica o banheiro desse quarto. Olha, como é uma casa de férias enorme, de dez quartos, né? Você vê que os banheiros não podem ser exagerados. Então, são banheiros bons, mas são compactos. As cores são a mesma na casa inteira. Gabinete cinza, tampos de granito amêndoa. E aqui, ó, a mesma solução do outro banheiro. Chuveiro com azulejo a três quartos da parede. Porta-box de vidro temperado com moldura de alumínio. É isso que a gente vai ver em vários outros quartos. Então, eu vou passar rapidinho pra não entediar vocês, tá? Então, na frente da casa, eu tenho, né, esses três quartos. Bela e a Fera, Mickey e Minnie e uma suíte. No fundo da casa, eu tenho mais três quartos. No canto, mais uma suíte, também de um tamanho muito parecido. Quatro metros por quatro e meio. Também uma cama king size, aqui já com uma cabeceira um pouco mais moderna, tá vendo? Esse quarto tem uma vista bonita. A casa não tem vizinho atrás, então eu vejo a piscina, vejo um terreno livre ali, que inclusive tá preparado pra construir. E ali, ó, uma escola que acabou de ser feita. Ela é uma charter school, né, uma escola gratuita, mas com uma administração privada, né? O Estado paga pra um grupo sem fim lucrativo implementar uma proposta pedagógica diferenciada. E como eu disse lá no outro, ó, um banheiro compacto, né, mas muito bom. O mesmo padrão de acabamento lá do primeiro banheiro. Em frente a esse quarto, eu tenho o loft, ó. Gostei muito dessa solução das cabaninhas, né, as crianças curtem muito isso e tal. Olha um cantinho aqui de casinha, né, fogão e tal, pra brincar. Então, essa casa tá bem preparada pra crianças menores, vão gostar muito daqui. Eu tenho mais uma suíte. Essa é um pouco menor, mas é uma das minhas favoritas. Ó, a decoração é bem moderna, bem tons de cinza, né, com um toquezinho de algodão cru, né, que é essa fibra natural que aquece o ambiente. Aqui também acompanha um pouco isso, né, uma peça moderna, olha, de cinza, laqueado com um elemento de madeira. E praticamente o mesmo banheiro que eu te mostrei no de lá, tá vendo? Tanto em tamanho quanto em acabamento, né, inclusive com chuveiro, sem banheirinha e porta-box de vidro. Esse quarto também tem um walk-in closet, olha, é bem bom, um metro e meio por um metro e meio, né. É bem grande, considerando que essa é uma casa de férias. As pessoas ficam em média aí uma semana. Então, duas suítes. Aqui eu tenho mais uma suíte, é isso mesmo. Também é um quarto bom. A maioria dos quartos dessa casa tem três e meio por quatro, né, quase quatro por quatro. Sempre que você é mais minimalista, né, nas peças principais, põe uma mobília de destaque, o que a gente chama de Ascent Furniture, como essa. Madeira natural, puxador preto, né, que é bastante usado nessa decoração pra dar um toque mais vintage, mais industrial. E o banheiro, te dizer o quê? Muito, muito parecido, ou se não for igual, idêntico, a esse que eu acabei de te mostrar nas duas primeiras suítes, tá bom? Então, faltam dois quartos pra eu te mostrar, que são dois quartos de criança. Por isso, aqui em cima, né, dos oito quartos que nós temos, nós temos quatro suítes de casal e dois quartos de criança. E aí, ó, nem tudo é Disney nessa casa. Você tem também Marvel, que, aliás, agora é Disney, né? Quase eu esqueci. Um quarto aí de super-heróis, tá vendo? Então, ele é quase que uma man cave, ó. Você olha isso aqui, ó, isso é papel de parede, ó. Um bom papel de parede, texturizado, né? Ele não é revestido de tijolo. Como nós estamos falando de cinema de Hollywood, olha que cômoda interessante. Parece aqueles cases, né, aquelas caixas de carregar equipamento de cinema, não parece? Então, eu acho que foi essa a intenção. Um beliche de casal, bom pra dormir quatro crianças, ou então um casal, mais duas crianças aqui. Com o pé direito da casa, é bom você ver, ó, tem um bom espaço aqui em cima, então não fica aquela sensação de enclausurada. O último quarto da casa é um quarto de Star Wars. Olha que legal. Escurinho também, hein? Olha que lustre bacana. É mais de perdidos no espaço do que de Star Wars, né? Mais um lustre aí de espaço, ó lá. Star Wars, a parede fechada pra manter esse clima de meia-luz, né? E a mesma solução de beliche. Então, dormem quatro pessoas. E esses dois quartos que eu te mostrei agora, utilizam esse banheiro. Como atende dois quartos, cuba dupla, e aqui uma porta que separa os tocadores do toalete e do chuveiro. Esse é o único chuveiro da casa com banheira. Aqui eu tenho a máquina de ar-condicionado do segundo andar, porque a lavanderia nessa casa, né, fica no andar térreo, né? Apesar dos oito quartos estarem aqui, a lavanderia fica lá embaixo. Aliás, vamos lá, que eu vou te mostrar. Então, e aí, pra finalizar, né, vou te mostrar a lavanderia e a surpresa que eu te disse que teria no final. Aqui tá a lavanderia. O pessoal tá acabando de organizar a casa, ainda tá secando, lavando e secando roupa aqui. Tem gente que lava a roupa na própria casa, tem administradores que lavam fora, né, como é o caso da Inovário, que ele vem lavado e passado de lavanderia industrial. É a opção de cada um, tá legal? Tá preparado pra surpresa? Um super salão de jogos. Olha que bacana que ficou, tá vendo? Então, aqui é, né, um main cave, né, ou é uma caverna. É inspirado no Harry Potter, né, em Hogwarts. Essa foi a ideia, fazer um ambiente, assim, medieval, né, um main cave, luz bem, bem baixinha. Você instala três mesas aqui, ó, sinuca, air hockey e aqui pebolim. Duas estações de Playstation ou de Xbox, tá vendo? Olha que legal. Então, um ambiente diferenciado, atrai muita gente pra casa, mas que aqui nesse condomínio virou um problema, porque vocês não vão acreditar, recentemente a Associação de Moradores proibiu converter as garagens num ambiente habitável como o Salão de Jogos. Eles estão com um problema de estacionamento aqui e, por incrível que pareça, né, a Associação de Moradores, que é quem faz o estatuto do condomínio, né, pode fazer isso, tá? Então, agora, os proprietários, alguns deles estão se juntando pra brigar, mas eu acho difícil. Então, melhor respeitar o estatuto e manter as garagens como garagens. Onde você pode fazer o Salão de Jogos? No Loft. Mas, enfim, mesmo sem esse Salão de Jogos, né, a casa é muito legal e é um exemplo de casa de férias que você pode ter na Disney pra passar tempo com a sua família ou pra alugar de temporada. Você gostou dessa casa? Me diz aí, deixa o seu comentário, né? Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like. Quer ver mais Vacation Homes aqui em Orlando? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e a YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Sou Ricardo Molina, sou o broker da Talentista Imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau.